Oi todo mundo! Gente, gente, eu fiz uma edição especial aí do Plantão Sapatão e vocês não acharam que não ia ter uma especial do Plantão Viadão, não é mesmo? Então já prepara aí a bombinha, já pega um negócio de um bom drink e vamos curtir essa vinheta maravilhosa. E ó, já quero começar a enaltecendo aqui a beleza de Harry fucking Styles. Não é sério, gente, deveria ser elogio, deveria ser elogio. Você, ao invés dizer assim, ah, você é uma pessoa tão bonita, me beija. Não, você teria que dizer, ah, você é uma pessoa tão Harry Styles, bicho, me beija. Simples assim, simples assim. Daí, se você quer prova de que Harry Styles é maravilhoso, eu tenho mais a prova aqui do Harry cantando Oh, tell me something I already know que é, de fato, uma das minhas músicas favoritas do Harry. Vai ver aí, arroba. Just before you go Oh, tell me something I already know Sério, gente, que tiro é esse, bicho, que tiro é esse? Olha o Harry cantando essa música aí, fazendo essas carinhas que ele faz. Olha, a gente tem que pegar, tem que o quê? Tem que ajoelhar no chão e pedir ajuda para o único que pode nos ajudar. Vou falar em Harry, gente. Vocês já viram a mania que ele pegou do maridinho dele? Quem é o marido dele? É, Marcelo é ótimo. Ai, gente, porque meu nome é Marcelo Luiz. É, eu sei. A vida de vocês é uma mentira. Eu não me chamo apenas Luiz. Meu nome é Marcelo Luiz. Mas, enfim, quem é este maridinho do Luiz? Luiz? Do Luiz, Luiz? Arroba. Se você precisa dessa informação, você não deveria nem estar aqui. Porque você olha aqui, ó. Você já vê. O Harry está na frente. Quem é que está? Ah, não. O Harry está atrás? Quem é que está na frente dele? Quem é que está fazendo aquele carinho? Bom, espia nas perninhas do Luiz. Que é um bolinho, né? Quase um gnomo. Maravilhoso. De tão pequenino que é. Espia nessas perninhas dele. Como é que ele fica? Agora vamos ver como é que o Harry está ficando. Quer dizer, está pegando as manias. Ai, Luiz, estou impactado. Estou impactado. Eu não estou impactado. Não estou impactado porque, assim, já sei, já sabemos. Você é o que você come. Ah, Luiz, que ridículo você. Todos sabem que é Louis Tops. Não é Harry Tops. Ô, querido imunda. Nós não sabemos de nada. Eu não estou aqui para julgar. Eu quero revezamento. E o Zen, gente, está de volta a todo vapor com uma máfia aí. A máfia do Zen. Pra quem não acompanhou tudo, olha só. Zen estava aí postando sempre fotos, né? Poemas, videozinhos no Instagram. Toda hora era um negócio diferente. Algumas pessoas engravidavam, outras choravam, outras apenas curtiam. Eu não vou curtir. Eu não. Eu fazia essas opções. Porque, assim, não gosto de perder tempo. Entendeu? Eu vejo uma foto do Zen e já sinto aquela pontada no útero imaginário. Já digo, Zen, vem aqui. O leitinho está caro no meu país. Manda aí essa pensão. Daí, do nada, o Zen apagou tudo. Apagou todas as fotos do Instagram. Eu falei, graças a Deus que tenho problemas mentais. Que tiro print de tudo. Até dos comentários, Zen. Eu faço isso. Daí, ele publicou este vídeo. Dizendo que dia 12 está voltando aí com um negócio aí. Quer dizer, esse vídeo que a gente não sabe se é um filme, se é um clipe, se é um curta. Provavelmente, eu acho que é uma continuação de... Zen, me contrata, bicho. Eu passei seu back vocal. Vozes parecidas. Ah, Luiz, cagou pela boca. Você não disse nada. Meu mel, isso aqui são supositórios. Quer dizer, são suposições. Que podem ser supositórios também. Se você não gostou, você coloca naquele... Mentira, bicho. Não fala. Eu jamais faria isso com vocês. Quer dizer, faria. Porque eu não estou... Mentira. E para o paraízen, gente, como será que o homenzinho dele está? Não venho dizer que não sai quem é o homenzinho dele, Luiz. Pelo amor de Deus. Lian Frenk. E, gente, antes de eu falar sobre Zian, tá? Eu quero falar sobre o Lian, porque Lian é um momão. Mas o que eu mais queria saber, gente, é cadê este CD, Lian? Porque, assim, todo mundo já lançou o CD. Só lançou o CD você e o Lui. O Lui, eu até entendo. Porque muitas vezes está andando aí de cadeiras de rodas. Porque apertar o Harry não é fácil. Mentira. Mentira, gente. Lui tops também. Lui não é sofredor também, Lui? Eu estou com você, bicho. Quer dizer, bicha? Mentira, mentira. Mas, enfim, falta o quê para lançar este álbum, Lian? Me avisa. Me dá um número aí. Eu posso ajudar? Ah, eu posso ajudar como, Zian? Eu posso ajudar eu não apoio moral. Dizendo, Lian, maravilhoso. Gostou? Posso fazer isso para você. Dinheiro realmente eu não tenho. Eu estou querendo até que você me dê. E outro dia uma imunda veio me perguntar, Luiz, tu acredita que Zia ainda é real? E eu falei, como assim, querida? Como é que eu não vou acreditar numa coisa que é realidade? Você não acredita no que você vê? Porque eu acredito no que eu vejo. Se eu estou dizendo, ah, eu estou vestindo uma camisa do Homem-Aranha. Você está vendo a camisa do Homem-Aranha. Você não vai acreditar? Temos que acreditar. Mesma coisa, Zia. A gente acredita porque a gente está vendo que é verdade. É porque essa galera, a gente já nos liga os pontos. Quem lembra aí no negócio do dia dos namorados? Que o Lian sequer postou uma foto com a Cheryl. Sequer saiu para jantar alguma coisa. Todo mundo faz as declarações. Até a Justin com Selena, apareceu foto dos dois aí, comemorando. Entendendo? Não teve Cheryl com Lian. Zen cagou para Gigi Hadjir. Amo a Gigi. Maravilhosa. Mas assim, cagou para ela. Não postou nada agora também. Aí veio os boatos, né? Ah, ia acabar, não terminar. Não vou julgar, né? Vou dizer. Gosto da Gigi, mas assim... Zen, segue o teu rumo com o teu homem. Vai embora. Daí também o Zen trocou os pronomes X para o Rê, 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 Rê. Enfim. Homem por mulher, mulher por homem. Trocou. Mas estava cantando no Instagram. Trocou. Ao invés de falar mulher, falou homem. Quer dizer, quem é o homem dele? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Porque a Camilinha está aqui no pôster, mas está aqui, ó. Quem é o homem dele? Sem falar que o mesmo Zen também chegou e salvou fan art de Bedroom Floor. A música do Lian. Aquela música de... It's too close, it's free on the bedroom. Quer dizer, que a roupa da roupa está lá, jogada no chão. Bedroom é o quê? Quarto ou é banheiro? Enfim, no bedroom dele. Então, assim... Zen, está querendo dizer alguma coisa? Salvando fan art aí do maridinho? Está querendo dizer alguma coisa? Então, gente, sim, eu continuo acreditando em Zia. Eu continuo acreditando também em Larry. Você está me entendendo? Não tem... Até porque não tem nem como, né, a gente não acreditar em Larry. Assim, força as pessoas que não acreditam, sabe? Vai lá e continuem aí nas suas teorias. Mas não tem como não acreditar no que é real. Então, assim... Continuo acreditando em Zia. E, gente, ó, eu vou viajar um pouquinho aqui, talvez. Mas, assim, ó... Quem se lembra que o Zen fez a parte da trilha sonora de 50 tons de cinza? E aí, depois, quem fez também parte da trilha sonora? Liam. E 50 tons de cinza é um filme, ó... De safadezas ocultas. Então, assim, eles estão querendo me dizer alguma coisa. Será que o Zen é o Christian Grey e o Liam é a Anastasia? Ou é o contrário? Ou é revezamento de Anastasia? Não sei. E o Bolinho Nail vai, né... Já chegamos ao dia do show do Nail no Brasil. Acho que é em junho. Bolinho Nail no Brasil. Quer dizer, meu coração já está parando. Eu vou... Ah, já vou, gente, vou avisar vocês. No dia do show do Nail, no dia do show do Harry aqui no Brasil, por favor, respeitem. Me respeitem, entendeu? Ah, Luiz, você está pedindo para eu respeitar eles na hora? Não ficar aí, pedir fotos, essas coisas? Não, querida, eu estou falando para você me respeitar. Respeita o meu momento. Deixa eu sofrer. Deixa eu ficar no meu luto, feitos de casa. Não fique mandando mensagem para mim. Ah, Luiz, você viu que foto maravilhosa? O Nail em Copacabana? O Harry fazendo isso e aquilo? Não quero saber. Não quero saber, rouba. Respeita o meu momento, pelo amor de Deus. Mas, enfim, gente, vai ter Harry, vai ter Nail aqui no Brasil este ano. Então, já comentem embaixo se vocês vão, né? E levam alguma coisinha, né, para eles, né? Se possível, me levam, viu? Mas agora que eu souber de vocês, gente, que precisassem de tudo isso, comentem embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então, é isso. Falou. Já vou. Transcrição e Legendas Pedro Negri